e fala galera WP dicas tá na área com mais um vídeo sobre dominó nesse vídeo aqui de hoje galera vou estar ensinando para vocês aí o melhor método para você tá aprendendo a contar as pedras beleza já chega deixando um like deixa nos comentários o que achou do vídeo compartilha com seus amigos e se inscreva caso você ainda não é inscrito para dar aquela moral beleza então galera antes de mais nada este vídeo aqui é um vídeo já com as dicas no dominó físico eu fiz um vídeo sobre essas dicas aqui porém no computador ajudou muita gente ele teve bastante views e por isso vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês agora no dominó físico beleza então o esquema aqui galera eu já quebraria de novo aqui para vocês bem rápido aqui vai ser uma simulação de duas pessoas jogando você pode estar fazendo aí em casa você jogando contra o seu pai seu amigo seu padrasto seus primo não tem problema este aqui é o melhor método para você tá aprendendo a contar as suas pedras beleza lembrando que aqui vai ser você você contra apenas outra pessoa ou seja vai ser um dominó de 14 pedra nesse jeito aqui galera é muito fácil você saber marcar as suas pedras claro que tem gente que não consegue gravar tudo né não consegue gravar todas as pedras mas aqui a gente vai tendo uma noção aqui vale a mesma coisa para caso você tem aí sete pedras na mão caso você fosse jogar em dupla só tá puxando um pouquinho para frente aqui é a mesma coisa porém aqui só vai aumentar as pedras ok então vamos lá quem começa o jogo aqui quem vai começar vai ser a bomba de cena ou bomba de seis como para todo mundo aí só que eu vou falar aqui novamente como falo em todos os meus vídeos de dominó a gente sempre vai contar as pedras que temos na mão e já vamos olhar as pedras que temos menos ok nesse caso aqui que vai começar o jogo vai ser a cena então deixa eu só consertar aqui a cena não precisa você fazer isso aqui tá galera vou fazer isso aqui só nesta mão aqui só para vocês ter uma noção para o o vídeo também não ficar muito longo quando você começa com sete pedras você começa contando pela pedra maior eu gosto de contar pela pedra maior se você gosta começar pela menor não tem problema neste caso aqui ó você vai olhar temos cinco cena e você vai diminuindo as pedras que você vai olhando aqui temos três esquina não temos nenhuma quadra já olhando ali já vejo que não tem quadra temos aqui quatro terno temos aqui quatro duque temos cinco as né cinco as e vários lisos aqui não tem nenhuma quadra aqui temos duas cena temos quantas quina quatro quina a quadra tá toda aqui né quadra toda aqui temos duas cena lisos três vermelho apenas dois as e apenas dois verde que é o dois duque então galera começa aí você já viu aqui como é que tá sua mão você olhando aqui lá que aqui vai ser o jogo é lá você já olhou aqui você tem todas as quadras nesse jogo aqui então a chance de você já dar um passo no jogador que vai sair é muito grande então vamos lá começar a partida partida ficou muito longa vamos lá quem vai começar o jogo aqui é a bomba de cena aqui como eu sei que lá saiu o jogo e não tem quadra já vou fazendo isso aqui ó cena de quadra a gente já vai começando contando o jogo desse jeito aqui não tem jeito eu tenho aqui eu tenho que jogar pedra que não vai entrar quadra no caso aqui eu teria que ter cena de quadra não tem jeito vou liberar a pedra maior eu tenho duque aqui ó tem um duque porém chovei aqui tem um um dois três quatro cinco cinco duque posso jogar esse duque aqui galera porque aqui a minha bomba de duque ela não morre eu vou conseguir jogar ela no final não precisa ter medo de jogar suas bombas para alguém é conseguir matar ok aqui já vou jogar o duque de quadra já passou passou esse aqui tá na vez esse aqui galera ele pode rolar a bomba de quadra dele também porém não é muito indicado temos aqui a quadra de quina quadra de ais lá tá cheio de ais aqui tem apenas esses dois ais e ele tem apenas mais um duque na mão vamos ver o que a gente pode fazer podemos rolar a bomba de quadra a quina se a gente rolar a quina a gente pode tá matando a nossa bomba então vamos evitar de jogar a quina essa mão que tem que forçar este de lá manda a quina para nós porque até porque a nossa bomba de quina aqui vai tá morrendo e esse aqui já marcou o jogo ok então vamos lá vou jogar esse liso temos três liso na mão vou diminuir o liso esquece se não gosta de jogar por pontos galera aqui você vai tá jogando para evitar de tomar passe ok aqui novamente ó tem um três duque que que eu vou fazer vou jogar esse duque para evitar dele virar duas quadras para cima de mim eu tenho essa bomba de liso aqui também posso rolar ela pode os outros três liso que vai vir são liso de cena liso de quina então vou rolar o liso para ficar desse jeito e aqui eu teria a opção de jogar a quina e a opção de jogar a cena a cena entra terno entra as e entra a quina neste caso aqui você não vai quebrar sua quadra vou jogar minha última cena fora eu faria isso tivesse jogando no modo online aí não tem problema você jogar a sua última pedra até porque você vai forçar o adversário jogar só que aqui galera tem aquele esquema eu sei que as outras esquinas tá tudo aqui então esse jogador aqui vai tentar matar a bomba de quina dele e isso aí vai dar merda no final vamos lá temos um dois três quatro cinco as quem mesmo esquema do duque vou botar o as aqui olha só se eu boto o as ele vira quadra se eu boto terno ele vira quadra se eu boto quina ele rola bomba de quina dele ou vira duas quadras então no caso aqui vou botar este as vou virar novamente aqui duas quadras lembrando que eu tenho a bomba de quadra aqui na mão tenho este terno e tem a bomba de terno também que eu jogando essa quadra de terno posso estar classificando a minha bomba de terno mas neste caso aqui não tem problema você vai ficar com dois ternos ainda na mão e ela não morre deixa eu só puxar pra cá quadra de terno jogamos a quadra de terno lá galera temos terno de aiz e o terno de aiz vai vir o duque o duque já tá na mesa pra quadra de duque não tem como então você o ideal é você jogar essa pedra aqui você tem aqui ó você pode botar essa aqui pode mas não é jogada certa porque você jogando essa aqui ele vai rolar a bomba de quadra você vai quebrar sua cena com quina que ele vai rolar a bomba de quina então essa mão aqui tem que segurar para não entrar quina para este daqui e este daqui tem que segurar o jogo para ele jogar com a quadra então a pedra ideal é este terno de aiz terno de aiz ali este aqui vai matando a bomba de aiz só que ela não morre porque ele tem lá na mão temos ali ó duque jogamos aiz de duque aqui temos duque de liso bomba de duque duque de terno duque de quina então vamos só rolar a bomba de duque porque a gente vai forçar ele rolar essa bomba de quadra aqui ó vamos lá rolamos a bomba de quadra que eu vou fazer aqui duque de liso duque duque de quina e duque de terno que que você vai fazer segura essa pedra aqui não vai jogar temos duque de terno e duque de liso o liso vai entrar a quina que é a pedra que a gente tá tentando matar e na quadra vai entrar também aqui não seja a gente já vai forçando entrar aqui na dele agora olha só jogamos aqui liso de quina e aquele esquema que eu falei para vocês galera você marcou a bomba do adversário fica muito mais fácil esse é um método muito bom para você tá aprendendo a contar o jogo quem gostar eu possa fazer no segundo vídeo aí também vamos lá aquele novo esquema aqui a gente pode botar nossa ponta quina de duque ou quina de cena ambos são nossa ponta quina de aiz também e com as a gente bota o liso então vou jogar aqui o as matando a quina dele aqui aqui eu vou jogar quadra de quina e novamente vamos matar a quina dele nesse caso aqui deixa eu ver quina de duque duque de terno vamos lá vamos fazer isso aqui ó quina de duque passamos que que eu vou fazer aqui ó vou rolar a bomba de aiz para dar outro passe nele agora nesse caso aqui não tem jeito vai entrar o terno olha só duque de terno aqui ele ficou entre a cruz e a espada galera porque se ele jogasse aqui a bomba de quina dele já morre ele já que já tá segurando para matar e aqui só podemos rolar a bomba de terno agora vamos jogar aqui ó terno de cena damos outro passe nele a gente poderia ter segurado aqui para matar uma dele mas não vamos fazer isso agora vamos lá botei aiz de o liso passou de novo aqui passou vou jogar o liso de terno aqui passou agora ele vai ser obrigado a jogar o terno de quina e aqui bateu nas duas pontas viram lá galera é um macete muito simples você é só você marcar as pedras do seu adversário porque querendo ou não você já tá contando o jogo entenderam nesse jeito aqui você já tá já estará contando o jogo a gente marcou que ele que tava com a bomba de quina e lá a gente já marcou que tava com o jogo cheio de quadra porém aqui a pedra caiu ali mas depois eu pego aqui marcou que lá tinha bastante duque as inclusive ele saiu com a cena porém o jogo ainda favoreceu ele lá mesmo ele passando no jogo beleza deu para entender deu para vocês pegar uma noção aí mais ou menos vou trazer um segundo vídeo galera sobre essa série aqui de contando as pedras porém quem vai sair o jogo vai ser este daqui e não vai ser a bomba de cena vai ser uma pedra aleatória beleza então deixa o like compartilha se inscrevam gostou mesmo do vídeo deixa nos comentários aí o que vocês acharam a respeito e pode estar deixando aí algumas críticas também e algumas dicas de novos vídeos valeu até a próxima galera tchau fui